Fala Monster! Suaveira! Hoje nós vamos falar desse pequeno cubo que foi, vamos dizer assim, baseado na técnica de Iwagomi Mas só baseado, tá? Não é um Iwagomi Inclusive o nome dessa montagem é Quase Iwagomi Eu sou o Cláudio Sá, aqua-quaseira profissional e você está aqui no canal da Aquarium Monster Show Oi, então vamos lá gente, a gente está aqui com esse cubinho As medidas 30x30x30, são 27 litros E por que a gente falou que é um Quase Iwagomi? Bom, a gente tem aqui os elementos que você vê no Iwagomi, como por exemplo a rocha principal Essa rocha aqui, com a mais forte, aquela rocha poderia ser um contraponto a esse Mas como eu disse, esse não é um Iwagomi clássico Então a gente chamou de Quase Iwagomi porque simplesmente nos baseamos na ideia Também tem esse elemento que é aquela rocha que dá apoio Tanto a rocha principal quanto a rocha de contraponto E aí nós escolhemos plantas que tenham muito a ver com a ideia do Iwagomi Plantas que sejam parecidas entre si Então ela é o Caris Mínima É uma planta que tem uma folhinha Várias folhinhas finas E para poder combinar com a ideia, com a estética A gente usou essa Eriocallon Que se eu não me engano é a Vietnã Então essa é uma Eriocallon que também tem folhas finas Claro que em uma escala bem diferente do que a Eleucaris Aqui a gente tem de fauna uma curiosidade Que são os Baiacus anões Esses Baiacus gostam muito de comida viva Então se você tiver artêmia De repente eu não sei onde é que tem artêmia Não encontro artêmia Se você pegar caramuzo e quebrar e oferecer Ele vai se alimentar E vai se alimentar bem É claro que precisa ter uma variedade de alimentação Mas ele em geral prefere alimento vivo Sendo muito difícil e raro ele pegar alimento Ó, estavam disputando hierarquia agora mesmo aqui Dois Baiacuzinhos aqui brigando Olha lá Acho que a gente vai pegar uma cena, hein Não pegamos Que peninha Mas é um bichinho bastante ativo Que de vez em quando se bicam Mas que podem prover no mesmo ambiente Temos também uma coridora albina Esse peixinho é muito simpático Mas quando você for colocar uma coridora Primeiro espere o seu carpete estar bem estabelecido Nesse aquário de Ogome A gente fez um carpete de Eleucaris mínima Que é claro, já está bem enraizado E aí não tem problema Porque a coridora é um peixe carnívoro Que vai mexer bastante no fundo do aquário Procurando crustáceos, vermes E é por isso que ele tem essa boca virada para baixo Para poder caçar O tempo todo está procurando, fuçando E aí se as suas plantas de carpete não estiverem bem enraizadas Ele vai acabar soltando Mas uma vez que o carpete já esteja estabelecido É uma espécie que você não precisa se preocupar Não dá trabalho Mas é claro, tem que alimentar Tem que oferecer a ração equivalente Para poder ficar tudo em ordem E por fim vamos falar desse carinha aqui Que é o pseudomugil getrude O getrudai da família Toda vez que tem terminação Ai aponta a família Mas é esse aí O pseudomugil getrude é um peixe que Nos machos Quando bem adulto Gente, tem cores exuberantes Fantásticas E ele tem esse brilhozinho Que aliás é algo em comum com um pequeno baiacu ali A parte de cima do olho Tem esse brilho azul Lembra um pouco aqueles lampeai Que também tem essa característica? Claro que os lampeais são mais marcantes As nadadeiras vão ficar incríveis Nos machos Quando estiverem no seu formato Mais adulto E só para você saber A gente tem bastante desse Blue Ham Shorn Que estão se produzindo Aqui no aquário Inclusive os pequenininhos Podem acabar servindo de vítimas De alimentação Para os baiacus Os maiores já vai dar mais trabalho Mas é um caramujo Que muita gente gosta bastante Se reproduz com certa facilidade E são ótimos comedores de algas também Então tá aí Agora você já conhece Um monso Pequeno quase Iwaguni Que tem como sistema de filtragem Esse Hang-Yong aqui da Sikeng Esse Tidal da Sikeng Esse aquário tem injeção Rebel 2 Ah e essa injeção É junto com o fotoperíodo A gente tá usando uma Shihirus Na iluminação Uma WRGB De 30 centímetros E aquele que você tá vendo aqui Exatamente tudo que você tá vendo aqui A gente tem à disposição na loja Vou deixar aqui No link O link do Whatsapp Na descrição desse vídeo Tá bom? Você gostou? Faria alguma coisa diferente? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários Não se esqueça Se inscreva no canal E deixa o seu like Valeu Um grande abraço pra você Fui E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto